Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje vocês vão me acompanhar em um mini vlog, é bem mini mesmo, um mini vlog de um dos meus day off. Nesse dia já era assim o segundo dia de folga e aí eu resolvi gravar pra vocês mais ou menos como é que foi. É um day off mais de uma pessoa que produz conteúdo, vocês vão ver nesse mini vlog que eu simplesmente acordei, fui tomar meu pequeno almoço, depois fui fazer skincare, depois fui banhar e depois fui me arrumar pra ir gravar conteúdo. Então assim, é o mini vlog de uma produtora de conteúdo. Tchau, tchau. Tchau. Já estamos aqui na minha penteadeira e vamos aqui fazer o skincare, porque vocês só lavaram o rosto junto comigo, então vamos fazer o skincare. E agora eu tenho uma poltrona, então fica bem mais prático ligar aqui o tablet. Eu vou colocar a música pra não pegar direito os alturas, tá? Vocês já sabem que eu já lavei o rosto, ignorem desde já os barulhos lá fora, tá tendo obra. Então assim, já lavei o rosto, mas vou passar aqui uma água nesse celular, é pra ver se não tem ainda resíduos de sujeira. É resíduos ou é requisios? Ah, eu não sei, enfim. Vamos ver aqui se não tem uma sujeirinha. Não, nada. Vou pegar aqui todos os produtinhos e deixar mais aqui na frente. E eu, quando é que é primeiro que eu conseguir usar? O primeiro vai ser o tônico da Glow Epsi, que vocês já sabem, é o primeiro tônico que eu passo. É geladinho, gente. Nossa, o tônico tá muito gelado. Agora vamos passar o Serum, que é da Estaderme Paris. Ó, esse aqui, gente, que eu tô testando. E eu já falei pra vocês que ele é daqueles que você faz assim e o produto sai. Aí você tem que vir e passar assim no rosto, ó. Agora vem aqui o meu tônico da vida, que é o tônico da Carisoni, que assim, eu amo esse tônico. Eu já uso ele desde dezembro, já vai quase fazendo um ano. Ó, gente, é dois pinguinhos. E é suficiente, ó. Vai espalhando. Morra. Super hidrata, tá? Minha pele é outro nível quando eu passo esse tônico. Hoje eu vou gravar em um lugar fora daqui. Então eu já vou deixar meu rosto preparado pra fazer a maquiagem daqui a pouco. Então eu vou passar o Hydra Beauty da Chanel. Eu já mostrei ele em alguns vídeos. É uma pré-preparação pra maquiagem, tá? Vou passar o protetor solar da La Roche. Tô apresentando assim os produtos pra não ficar um vídeo assim, tipo, só de skincare. E depois... Aliás, antes do protetor, eu vou passar esse cremezinho de olheiras da Neutrogena. Depois do skincare, eu fiz o meu devocional, né? Li a Bíblia, fiz minhas orações e tudo mais. Depois fui arrumar a cama. Hoje tá meio contrário, gente. Ao invés de arrumar a cama primeiro, eu arrumei a cama por último, sabe? Então assim, arrumei a cama ali rapidinho. E aí Música Tomei um banho, já fui passando hidratante no meu corpo Nesse dia, por acaso O tempo tava um pouco assim Seco, mas tava um vento frio Uma coisa assim, não sei explicar muito bem Como é que tava o tempo Olha gente Terminei aqui de fazer a maquiagem E o cabelo Pra ir conhecer a segunda maior Zara do mundo Que é aqui em Lisboa E ó, como ficou Não sei se dá pra ver muito bem, mas depois eu mostro melhor Depois que eu vou colocar o look E tô aqui em live Em uma das minhas contas É tipo assim, é a conta oficial E depois tem o daily, né Que é o que eu tô mais postando Tá aqui, pessoal, na live A quantidade de pessoas, os likes Tá tudo aqui E uma bagunça ali atrás Que vocês tão conseguindo ver E um barulhinho de obra Atrás, de fundo Assim, né No vídeo Mas é isso Vim aqui só mostrar Que eu estou em live E que já terminei de fazer a make E o cabelo E agora eu vou gravar um vídeo De look Pra ir na Zara E encerrar a live Foi isso O look final ficou exatamente assim, gente Olha que fofinho Eu amei Super combinou com a Zara Se vocês ainda não assistiram o vídeo da Zara Vai lá assistir Eu vou colocar aqui Meio que tipo um trailerzinho daqui Pra vocês irem lá assistir Eu mostrei a maior Zara A segunda maior Zara do mundo pra vocês E esse foi o meu look Super casou, sabe Então até o próximo vídeo Um beijos E tchau, gaió